Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Ful, faço o lado da Twitch.tv barra FulBR. E hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo, tirando a dúvida galera da live, né? Muita gente ficou com dúvida sobre dicas, né? Pra iniciantes, algumas dicas básicas pra iniciantes. E eu vim trazer pra vocês, antes de começar o vídeo, deixa aqui o like baroto, se inscreve no canal aqui do YouTube pra você não perder nenhum vídeo de Guild Wars 2, beleza? Então é muito simples, muito fácil, algumas dicas básicas pra você começar o jogo. A primeira dica galera, é lembrar a galera que tá começando que o Guild Wars 2 não tem porção de HP nem porção de mana, tá? Então as skills não consome mana e nas batalhas não tem como você ficar se curando toda hora no early game, assim. Principalmente classe que não tem cura, né? Skill de cura. Tem que tomar muito cuidado pra você não ir, tipo, lurar muito monstro, batalhar nas batalhas, pegar monstro muito forte, porque você não tem cura toda hora. Você tem uma porção de cura aqui, que é a skill nos 6, né? Você pode curar aqui, ó. Tá vendo? Meu chá curou, porém já tem 20 segundos de cooldown. Então tome muito cuidado aí nas batalhas, né? Se você for early game começar agora, não tem cura, não tem porção de cura, né? Pra galera ficar spamando cura. Então tome cuidado aí nas batalhas, tá? Seja com alteluz aí nas batalhas, principalmente no early game, assim. A galera que tá começando, então tome cuidado. Segunda dica é o lag. Tem gente que reclama do lag. O jogo no full gráfico pode travar às vezes, mas ele é bem leve. Uma dica aí pra tirar o lag é você apertar ESC, vir em Options, tá? Vem em Gráficos e tirar a sombra. Vou colocar noni aqui, low aqui, noni aqui, noni aqui e low aqui, beleza? Essas quatro aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco opções. Deixa low, tá? Não e low, beleza? Pra ajudar aí o desempenho e aumentar a qualidade aí do gameplay, né? Porque jogar travando também, ninguém gosta, né? Jogar travando. E também tem outra opção também que é baixar o no ping. O no ping é o programa que reduz o lag, né? Você consegue jogar aí sem lag nenhum e também aumenta o desempenho do seu PC aí. Aumenta o desempenho dos jogos aí pra jogar sem travação nenhuma, beleza? Vou deixar o link na descrição do no ping caso você queira baixar, ok? A terceira dica, galera, é utilizar bem o dodge. Fuh, o que é isso, o dodge? O dodge é tipo uma esquiva. Uma esquiva aí, né? Que você tem pra esquivar de habilidades. O Guild Wars 2, ele é um jogo que tem target. Porém, as skills, elas têm alvo, né? Então dá pra você esquivar das skills. Algumas skills em área também, principalmente skills de boss, etc. Dá pra você esquivar dando, né? Double kick, tá vendo? Double kick, você esquiva de alguns ataques, alguns skills. Então é muito importante você saber utilizar esses dodge, tá? Muito importante. Essas duas barrinhas aqui, tá vendo? Essas duas barrinhas, sua estamina, você pode fazer isso nas batalhas duas vezes até carregar tudo de novo e usar novamente, beleza? Muito simples, muito fácil. Mas caso você queira aumentar o gameplay, eu, por exemplo, uso ele no shift, ok? Eu vou, ó, segurei W, né? E apertei shift, ok? Então é bem mais fácil apertar shift pra você esquivar, etc. Ah, Fuh, mas onde é que muda isso, né? Você perde a ESC, correto? Vem no ESC aqui e vem em controle. Aí vem aqui, ó, dodge, tá vendo o dodge? Eu coloquei no shift, tá? Geralmente ele tá no V, é você dar o double click aqui com o mouse e aperta shift, ok? Tá selecionado o shift. É muito bacana aí, usem bem aí, né? O dodge, a esquiva do jogo que vai te salvar muitas vezes. Principalmente de boss, né? De big boss aí. Ajuda muito pra esquivar no PvE. E no PvP também, né? Vai salvar sua vida aí. Se você souber aí usar corretamente, né? Na hora certa. Dá pra você esquivar algumas skills. Quarta dica, galera, é mobilidade do jogo. Tá vendo aqui que você, que eu tô vendo, movimentando o meu personagem? Uma dica bacana é você apertar a ESC e acostumar pra melhorar, né? Pra melhorar aí uma dica pra melhorar a mobilidade do jogo é você colocar aqui, ó. Você clica aqui, ó. Strafe Left, Strafe Right. Você vai clicar aqui e apertar a tecla A, ok? E aqui a tecla D, que seu... D, né? Opa. D. Que seu personagem agora vai começar a movimentar bem melhor, tá bom? E outra coisa também é sobre o target, né? Na mobilidade do target. Tá vendo aqui? Você começa apertando, clicando no alvo, certo? Porém, você tem como ativar a opção REC Slash, né? Que, tipo, você atacar onde você mira, beleza? Porque é aqui, ó. Você vem aqui, câmera. Certo? Vai ajudar muito. Principalmente, essa opção é muito boa. Eu coloquei no... No lado direito do mouse, né? No botão que tem no mouse. Porém, você pode colocar no F12, por exemplo, né? No F12. Ou direito do mouse aqui. Coloquei no F12 aqui pra vocês verem. Accept. Aí eu coloquei no F12. Tá vendo aqui agora, ó? Tá vendo que tem set aqui. Agora eu vou apertar F12. Vai aparecer só um pontinho. Pra me atacar, eu não preciso pegar target mais, tá vendo? Isso é ótimo pra atacar unidades invisíveis. Isso aumenta muito o seu gameplay. Aumenta muito a sua habilidade no jogo aí. E vai te ajudar bastante. Principalmente com unidades invisíveis. Caso você ver o inimigo invisível na sua frente. Você vai continuar batendo neles. Porque você não precisa pegar o target correto. Então, isso é muito bacana. Você ativar esse modo. E aprender a usar esse modo no início do jogo. Que você vai acostumar, né? Difícil acostumar. Mas depois acostuma. É, fica muito bacana aí você jogar assim. Tá bem melhor. Principalmente classes que dão ataque de longe, né? Muito bacana aí. Pra você atacar e destruir os inimigos. Correto? E também depois se você... Ah, mas eu não gostei desse modo. Isso aperta F12. E continua do mesmo jeito aí. Dale que dale. Entendeu? Quinta dica, galera. É você jogar com os amigos, tá? Sempre tenta não jogar sozinho. Dá pra jogar sozinho. Mas com os amigos é sempre melhor, né? Você consegue fazer as quests melhores. E também tem a guild que a guild dá bônus, né? Se aperta G. Tem as guild que dá bônus. Nossa guild tá recrutando. Vou deixar o link do nosso Discord também na descrição do vídeo. Caso você queira entrar pra jogar junto com a gente. Fica à vontade no Discord, tá bom? As guilds dá bônus também de passiva. E também tem amigos também ajuda a fazer os boss, a descobrir o mapa, né? E também aprender mais sobre o jogo, beleza? É isso, galera. Essas cinco dicas básicas aí que eu tenho pra passar pra vocês. Pra iniciante, né? Pra começar o jogo legal. Aprender mais sobre o jogo. Vou postar mais vídeos aqui no canal também. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão e alguma dica também pra passar pra galera. Deixe nos comentários que eu vou ver e responder todo mundo, beleza? Tamo junto. É nóis. Fico com Deus e... Falou! Fala, galera. Beleza? Se você gostou desse episódio, deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E deixa sua opinião nos comentários que eu vou ler de todo mundo, beleza? Tamo junto. É nóis. Até o próximo episódio e... Falou!